Um modelo de hortas suspensas, bem prática. Isso aqui é na casa do meu cunhado, da minha irmã, Glória, meu cunhado, Telmo, aí tudo, olha aqui. A horta suspensa, que maravilha, que aí embaixo tudo é plantado chás, tudo é chás que tem embaixo, porque pega bastante sol, né? Aqui começou os moranguinhos. Olhem só, tudo florido, bem prático. Eu vou adotar esse sistema lá em casa. Olha só, muito prático. Quando nasce os moranguinhos, não tá do chão, já sai limpinho. O sol, né? Tá o sol bem a pina do meio dia, mas isso aqui é um pé de malva, uma malva serosa. E fica tudo embaixo, aqui tem a outra parte da horta suspensa. Aí, ó, são várias coisas que meu cunhado planta. Lá tem a outra parte que foi semeada agora. Ah, são semeadores ali, né? E aqui, isso aqui são tudo semeeiros que ele tá fazendo, né, ó. E vem pra cá. Olha aqui. Que alface linda, olha só. Tem um pé de moranga brotando aqui. Olha as alfaces, que linda aqui daqui. E se vai até... Agora não tem como eu ir até lá. Até tem, vou indo. Aqui nasce um pé de abacate. Dentro da... Aqui as alfaces. Tô tentando passar num canto estreito aqui. Isso aqui são as capuchinhas. As capuchinhas, pra quem não conhece, gente, olha aí. A florzinha dela, bem vermelhinha. Essa folhinha é usada como tempero. E a capuchinha é uma folha que tem um sabor, assim, do radite. Gente, eu gosto muito da capuchinha. Aqui é alface roxa. Aqui é outro tipo de alface. Olha só o tamanho dos alfaces. Tudo isso, gente, ó. Em horta suspensa, olha só. E lá vai mais alface. Vou tentar passar por um pé de girassol que tá aqui do lado. Que tá grande, eu não quero bater nas folhas. Aí, ó. Tudo isso aqui é alface, vai até lá. Até lá no fundo. E aqui embaixo são chás. Tudo é chás. Isso aqui, acho que a gente chama aqui de funcho, ó. Nossa, bem... Tão bonitinho. Cheirinho tão bom ali. Tá dando as florzinhas, né? E tudo isso aqui são chás. Aqui é o girassol que eu falei. E ali também é um enorme. Não perde o girassol. Então, né, gente, ó. Quem quer, faz, né? O restante da horta. Pelo pátio aqui. Olha aqui. Isso aqui é uma horta de repolhos. E ali é chás. É tudo junto. É tudo junto e misturado. E aqui eu quero mostrar um cacho de banana se formando. Pra quem não conhece como começa um cacho de banana. Olha só. Aqui ele tá, ó. Começando. Olha como é que ele é. Vou aproximar bem pra vocês pra ver uma noção. Ali as bananinhas se formando. Depois aquele roxo do meio cai. E vai ficando as bananas bem grandes. Olha que coisa interessante. Olha aí. Ali tá aquele roxo. A gente chama o coração da banana. Que esse roxo pendurado. Pois quando as bananas estão grandes, bem formadas. Que já caiu todos esses roxinhos. Aí é tirado aquele coração da banana. Pra banana desenvolver. O coração do cacho, vamos dizer, né? Pra banana se desenvolver. Vou aproximar aqui mais de longe agora. Olha lá. Tá ele pendurado, ó. Eu quero mostrar. Ah, e aqui já tem. Eu vou mostrar um outro cacho que tem aqui. O banana que já tá quase. Já tá formadinho. Olha. Se eu conseguir tirar essa folha de baixo. Aqui, ó. Ali tem um. Que já tá formado. Já tá se abrindo o broto. Ele vai se abrindo. E aquelas folhinhas brancas. É mais bananinha. Que vai nascer. É assim, ó. Esse coração grande. Ele vai abrindo as folhinhas. E vai nascendo bananinha nova ali por baixo. Tá vendo? Depois ela vai se enroscando. Esse meio vai caindo. Se eu conseguir tirar essa folha aqui. Aqui eu tô. Num lugar meio desajeitado aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa folha. Não quero estragar a bananeira. Ali pra mostrar. Tá vendo ali, ó. As bananinhas vão se formando, ó. Ali elas. E ali vai formando o cacho. Depois fica o coração embaixo. E é cortado. E cada pé que deu banana vai pro chão. Porque cada pé que deu banana. Eles não tá mais. Só derrubando. Vai nascer um broto novo no chão. E vai formar outro pé de bananeira. E assim são os ciclos. E aí E aí